Futebol de hoje você precisa ter muito treino, precisa ter muita dedicação, implementar o seu sistema e aí você vai encontrar uma forma de jogar. Você vai ver as características dos seus jogadores, mas você precisa de muito treino, muito trabalho, muito pensamento, estratégia para depois aplicar. Então a forma de jogar de uma equipe hoje para ser esteticamente bonito e eficiente, precisa de muito treino, muito trabalho. Não é implementar ali na base da conversa de vamos tentar no jogo e aplicar. Não funciona assim.